Nessa aula eu vou falar sobre o método UCASE, do VBA, que tem como tarefa formatar todas as letras de um determinado texto em maiúsculas. Então, vou deixar na descrição dessa aula uma planilha para você acompanhar comigo a parte prática dessa aula. Estou aqui com a planilha aberta, vou usar o atalho ALT F11 e vou usar também o atalho CTRL R para abrir o editor de projetos. Vou dar dois cliques no formulário e aqui está a estrutura que eu vou utilizar. Quando eu digitar o texto aqui em cima, se ele estiver em maiúsculo ou minúsculo, eu quero que aqui embaixo ele apareça tudo em maiúsculo. Então, eu vou dar aqui dois cliques nesse controle para ativar o evento CHANGE. Tudo que eu escrevi aqui será executado cada vez que o texto do controle for alterado. O método UCASE, assim como o método LCASE, ele precisa de um parâmetro de entrada, ou seja, você precisa informar para ele qual é o valor que você deseja formatar. Então, para receber o retorno, nós vamos utilizar o TXTRECEPTOR, que é o TXT aqui, o TXTBOX aqui de baixo. Então, vamos lá. A propriedade texto desse TXTBOX vai receber do método UCASE. Quando você abre parênteses, ele te pede qual é o texto que você deseja formatar. Eu quero formatar o texto que está no controle TXTBOX, chamado TXTOriginal, na propriedade texto. Então, vamos aqui dar um F5. Se eu digitar aqui em cima, ó, letras minúsculas, lá embaixo vai letras maiúsculas. Se eu digitar em letras maiúsculas, ele continua letras maiúsculas. Se você quiser obrigar que o texto que eu digitar nesse TXTBOX aqui, ó, seja entrado aqui como maiúsculo, não permita a entrada de letras minúsculas, basta você trocar o receptor. Ao invés, você coloca o mesmo controle, ó. Vou dar um CTRL-C nesse daqui e vou colar ele aqui. Então, ele mesmo vai receber a formatação do UCASE e passando como parâmetro o próprio texto. Então, vamos dar um CTRL-B para salvar, F5. E agora, se você executar, ó, tanto maiúscula quanto minúscula, ele só vai aceitar a entrada. Ele vai automaticamente converter para maiúsculo. Então, o que eu queria falar sobre o método UCASE é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp, e-mail ou mesmo deixando seu comentário aí no vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo.